Então, iniciando a gravação, vamos aqui à próxima questão, também da competência 7, identificar características de figuras planas ou espaciais. Aí eu peguei essa questão do Enem 2010, que fala sobre um porta-lápis de madeira construído no formato cúbico, seguindo o modelo ilustrado a seguir. Eu achei tão feio essa figura, vale esse comentário aí, porque poderia ter mostrado a foto desse porta-lápis de madeira. Eu acho que ficaria tão mais bacana se a gente visualizasse a figura. Mas, enfim, quem pensou na questão, achou por bem colocar esse desenho. Aí o enunciado disse que o cubo de dentro é vazio, até para poder colocar os lápis. A aresta do cubo maior mede 12 centímetros e a do cubo menor, o interno, mede 8 centímetros. Bom, não sei vocês, mas para mim, aparentemente, esse cubo interno, o cubo menor, ele não parece um cubo. Tendo em vista que essa aresta aqui, parece ser maior do que essa aqui de baixo. Mas isso nos dá uma deixa para uma informação importante que vocês precisam ter na hora de irem fazer qualquer prova de concurso, enfim. Questão de geometria, em que o enunciado diz uma coisa. E a figura aparenta dizer outra, essa figura, ao meu ver, não parece ser um cubo aqui dentro. Mas, se isso acontecer, a questão não é passível de ser anulada. Se isso acontecer, a gente deve se guiar, acreditar no enunciado, tá? É como se a figura fosse descartável. A gente não pode se guiar pela figura, e sim pelo enunciado. Ok? Então, são dois cubos, sim. O que é que nós queremos? O volume da madeira utilizada na confecção desse objeto. Ora, é dito aqui que esse porta-lápis de madeira foi construído no formato cúbico. E é mais particularmente explicitado que são dois cubos. Então, existe um cubo maior e internamente um menor, esse menor, foi retirado. Ele foi esvaziado, ele é vazio, para poder caber em os lápis. Então, aqui, basta você ter a ideia de fazer a subtração. A diferença é a subtração entre os volumes dos dois cubos. Entre os volumes dos cubos. Então, é o volume do cubo maior menos o volume do cubo menor. Antes de prosseguir, é necessário perguntar a vocês se até aqui tem alguma dúvida. Porque, digamos que nessa questão, o mais difícil é você ter esse entendimento. O mais difícil é você perceber que, diante do que foi apresentado, é necessário fazer essa conta. O volume do cubo maior nos daria a peça maciça, sem estar vazia. Não teria furo, não teria espaço para colocar os lápis. Isso é o volume do cubo maior. Se desse volume nós retiramos o cubo menor, abrimos o espaço para poder colocar os lápis. Então, é só fazer essa conta. Só, entre aspas, né? Primeira coisa é perceber que tem que fazer essa conta. Segunda é fazer a conta. Como é que eu calculo o volume de um cubo? A figura foi bem sacana nessa questão. Eu achei também, viu, Lucas? Porque, enfim, não parece um cubo, né? Bem estranho mesmo. Se, pelo menos, parecesse mais um cubo, se tivesse aqui o mesmo tamanho. Enfim. Volume do cubo maior. Como é que calcula o volume do cubo? Você pega a medida da aresta e multiplica por ela mesma três vezes. É a medida da aresta elevada ao cubo. Assim, ó. O cubo maior tem aresta medindo 12. Então, é 12 centímetros. Então, é 12 centímetros ao cubo. 12 vezes 12 vezes 12. Não é 12 vezes 3, tá? 12 vezes 12 vezes 12. E do cubo menor, a mesma coisa. Do cubo menor é 8. 8 centímetros ao cubo. Aqui, só para reforçar que esse 3 vai por 12. Fica 12 ao cubo. Esse 3 vai por centímetro. Fica centímetro cúbico, como era de se esperar. 12 vezes 12 vezes 12 dá 1728. E 8 vezes 8 vezes 8 dá 512. 12 faz a subtração, que é a diferença. E chegamos na resposta. Beleza? Então, tirando a figura não ter sido... Tem algumas reclamações com essa figura. Tirando isso, a questão é bem de boa. Como vocês costumam dizer, né? No meu tempo diziam que era chocolate. Era uma questão de chocolate. Dizem Isaac. Pode falar. Sim, sim. Sim, sim. Não, não. Sem problemas. Essa questão, ela fala... Ela fala, Isaac, né? Ela fala sobre um porta-lápis de madeira. Ele tem um formato cúbico. E aí, dentro dele, para colocar os lápis, é outro formato cúbico. Então, esse cubo interno é o que nós retiramos para poder colocar os lápis. Aí, o enunciado diz que a figura... O cubo maior tem aresta medindo 12. A aresta é o segmento. A medida de um vértice ao outro, tá? E do cubo menor mede 8. Então, é só ter o entendimento do cubo grandão. Calcularmos o volume dele, que é 12 vezes 12 vezes 12. 12 ao cubo. Desse cubo grandão, a gente retirar o cubo interno. Retira para poder colocar os lápis. E aí, o volume do cubo menor, 8 vezes 8, vezes 8. Tá? Aí, é só fazer essas continhas e chegar na resposta. Ah! Sim, sim, sem problemas. É porque o volume do cubo... Isso é uma fórmula que, em um momento posterior... Eu vou estar mostrando para vocês de onde vem cada uma dessas fórmulas. O volume do cubo é dado pela aresta... Pela medida da aresta elevado ao cubo. Elevado a 3. E até mesmo por isso, o nome elevado a 3, a gente lê elevado ao cubo. Fazendo referência a essa fórmula. Então, é por causa disso. Porque o volume do cubo... Ele é dado por uma fórmula em que diz que é a medida da aresta elevado ao expoente 3. Elevado ao cubo. Por causa disso, tá? E aí, reforçando que nesse primeiro momento... Nesse primeiro momento, onde a gente está visitando essas questões de Enem... Aí, eu estou partindo de um press post que vocês conhecem as fórmulas. Mas, em um segundo momento, a gente vai revisitar esses conhecimentos. E eu vou mostrar dentro dessas fórmulas velhas. E a gente também revisita questões parecidas com essas. Bom, tenho agora é com você. E aí, eu elevei aqui a régua, né? Não se refere à dificuldade. Mas a ideia é a mesma. Isaac, temos um porta-lápis de madeira. Mesmo enunciado lá. Só que, dessa vez, construído em um formato bem mais peculiar do que o outro. Esse formato, ele recebe um nome bem famoso na matemática. É uma anticlépsidra. O que é a anticlépsidra? E aí, eu escrevo aqui do que se trata essa anticlépsidra. É um cilindro equilátero. O que é um cilindro equilátero, professor? É aquele cilindro em que a altura dele é do mesmo tamanho do raio dele. Perdão, do raio não. Do diâmetro. A altura dele é do mesmo tamanho do diâmetro. Ou seja, a altura é do mesmo tamanho de dois raios. Porque o diâmetro são dois raios. Se a gente olhar esse cilindro sob uma perspectiva de fazer sua projeção na parede, olhando assim ele de frente para você, a sombra dele na parede, é como se a sombra dele formasse um quadrado. Já que a altura é do mesmo tamanho do diâmetro. Beleza? E aí, desse cilindro equilátero, retiram-se dois cones congruentes. Um aqui em cima, outro aqui embaixo. O que sobra é o que nós chamamos de anticlépsidra. A clépsidra, a propósito, seria como se fosse uma ampulheta formada por esses dois cones retirados. Uma ampulheta, lembra? Caiu areia de um para o outro. Muito bem. E aí, quero saber qual o volume de madeira utilizado na confecção desse objeto. Então, anunciado parecido demais com o anterior. Fica o desafio para vocês tentarem fazer. Beleza? Muito bem. Então, deixa eu encerrar esse vídeo para a gente passar para essa próxima questão. E aí, vamos lá.